Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixem off, off nosso amor é mais gostoso Em off, proibido e escondido Em off, só eu e você Fechido em love, deixem off Off nosso amor é mais gostoso Em off, proibido e escondido Em off, só eu e você Fechido em, no balanço, no balanço Aquele beijo, deixem off Aquele toque, deixem off Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo que eu sei Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor, no balanço, não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Amor do nosso jeito Deixem off, off nosso amor é mais gostoso Em off, proibido e escondido Em off, só eu e você Fechido em love, deixem off Off nosso amor é mais gostoso Em off, proibido e escondido Em off, só eu e você Fechido em love, deixem off Aquele beijo, deixem off Aquele toque, deixem off Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo off Off nosso amor é mais gostoso Em off, proibido e escondido Em off, só eu e você Fechido em love, deixem off Off nosso amor é mais gostoso Em off, proibido e escondido Em off, só eu e você Fechido em love, deixem off Deixa em off É isso aí